Na emoção dessa perda O grande artista da cultura popular Quero te segurar Rosinha, o embalo do meu samba Vai te guiar, olha a estrela do céu É a milhada brilhar O grande artista da cultura popular Quando a minha escola cruza o outorrecer A borboleta me faz renascer Nessa avenida colorida As luzes de um sol iluminaram meu caminho O diálogo de revista traçou meu destino Apoteose da ilusão Ilusão É a ordem do rei brincar sem parar O cismo encantado, as maravilhas do mar Ao som dos tamborins Cheguei pra convidar a sereia pra sambar Quando a bola golou A chuva caiu O mundo aplaudiu O gênio João A arte nas asas de um beija-flor O lixo ao luxo, o talento do professor Quando a bola golou O lixo ao luxo, o talento do professor Embarque no trem Embarque no trem que vai te levar Eu vi na história a coroa brilhar O que a banana tem Cai nessa festa Vista a fantasia em carnaval, meu bem Amor Tivemos que brotar a linda flor E hoje embora os frutos que plantou É a rosa mais bela desse meu jardim Do sassarejo do marquês A sapuca aí vai levantar Pra falte de pé Eu sou mais um freguês Oh mestre Aonde estiver Quero ver segurar Rosinha O embalo do meu samba Vai te guiar Olha a estrela no seu É viria tua milha O grande artista da cultura popular Quero ver segurar Rosinha Vamos chegando Vamos chegando A graça é da comunidade É viria tua milha O grande artista da cultura popular Mas quando A minha escola cruzou o florescer Isso é íntimo Passar a boca Nessa avenida colorida Jesus E as luzes O dia do que resista Trazou meu destino A poderosa e da ilusão E a ilusão É homem do rei É homem do rei É homem do rei Brincar sem parar É homem do rei Agora que vem do mar Nós somos tão bonitos Chegando pra convidar A fereia pra salvar A chuva caiu O mundo aflouce O cheiro do ar A arte na data de um beijador O lixo ao luxo O talento do professor O da bola O da bola O da bola A chuva caiu O mundo aflouce O mundo aflouce O chão A raça na data de um beijador E o beijador O lixo ao salão O da bola Embarque no trem Embarque no trem Que vai te levar Eu vi na história A coroa brilhar O que a banana tem Cai nessa festa Vista fantasia É carnaval meu bem Amor Vamos se encontrar A lindar Que linda flor Que maravilha Terra rosa Mais bela Deus que Deus O sassarismo Do marquês A sassarismo Aí vai levar Onde aplaudir Eu sou mais um freguês Dormece Aonde este Vé Quero perseguir A vozinha O empalo do meu samba Vai te guiar Olha a estrela Do céu É ferioso Quero perseguir A vozinha O empalo do meu samba Vai te guiar Olha a estrela É ferioso É ferioso O grande artista Da cultura popular Eu sou vozinha Quero ver me segurar